Bem-vindo à cidade de Ilhéus, lar de gente simples e dos grandes fazendeiros de cacau, como o coronel Ramiro Bastos. Eu sou muito democrático, quando a democracia me interessa, não sabe? Ele é o homem mais poderoso da região, mas não consegue botar juízo na cabeça de seu filho, Tonico Bastos. Eu não passo sem mulher. Tome um banho frio. Esse malandro é casado com Olga, mas adora as meninas do Bataclan. Sentiu a saudade arretada de meu amigo. A dona desse lugar que vive em festa é conhecida como Maria Machadão, uma mulher forte e muito divertida. Alegria, minha gente. Alegria porque no Bataclan não tem lugar pra tristeza. As belezas do Bataclan também conquistaram o turco Nassib. Chegou cedo, meu turquinho. Ele é o dono do bar Vesúvio, que tem uma nova cozinheira que está dando o que falar. Ainda temos muito que conversar mesmo. Uma moça simples, bonita e muito sensual, que é desejada pelos homens da cidade e está conquistando o coração de Nassib. Mais bonita. Eu nasci assim. De Valsir Carrasco, inspirada no romance de Jorge Amado, nesta segunda depois de Avenida Brasil. Você não pode perder o capítulo especial de estreia de Gabriela.